caso a segunda parte depois do na parte de voz pois o único 2 é igual seria igual a ordem igual mas com um pouco de assento não vai ser acorde acorde limpo vai ser um pouco de drive só fazendo a marcação pois abrindo a parte do refrão ea pré coros também fica um pouco é um pouco de drive a marcação é bom o o o o o o o o